Milhões e milhões de pessoas são parte de uma história que agora se inicia nessa hora E pra quem queimoso é, não há desculpa pra saudade Pois passado só se lembra e o futuro é o que nos cabe pra valer Pessoal, nós estamos no décimo e último Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre Hoje agora tá rolando campeonatos de debate e também um congresso simulado Que a gente faz todos os anos, os dois são muito divertidos E você também vai acompanhar os bastidores, coordenadores, pessoas que foram eleitas E muito mais que a gente tem nesse evento, tá batendo recorde Vendemos 20% a mais do que ano passado, mais de 3 mil pessoas nesse ano Comparecendo nesse grande evento que é o Congresso Nacional do MBL Esse daqui é o congresso simulado que a gente faz todos os anos Aí tão tendo alguma votação ali, o pessoal tá levantando a mão quem concorda Abaixando a mão quem discorda Aparentemente a discussão tá bastante acalorada ali, vamos nos aproximar Tá funcionando? Esse daqui é melhor Eu sou... Eu quero saber primeiro o que está sendo discutido aqui pra eu poder levar aos nossos telespectadores Está sendo discutido aqui a divisão do poder no Império Romano neste congresso simulado E todos os partidos representam, todos os senadores do Império Romano nessa disputa Você representa o Império Romano? O Império Romano, exatamente E o que o Império Romano defende nessa briga? O Império Romano defende o Império forte, unido e coeso em busca do progresso! O senhor representa o que? Quem? Partido Messiânico O que o Partido Messiânico defende? O Partido Messiânico defende a livre expressão da fé dentro do Império E é contra a matança de minoria religiosa no Coliseu Vocês que querem nos matar, saibam que a gente pode morrer Mas as nossas ideias ficarão e ressuscitarão no terceiro dia Você representa quem? O Partido da Judéia O Partido da Judéia defende o que nessa discussão? Nós defendemos a liberdade provincial, o não aumento de impostos e a isenção dos templos Você representa os gauleses? Eu mesmo E o que os gauleses defendem nessa discussão? Contra o autoritarismo do Império Pela autonomia das províncias Vem com nós, japonês Tem mais ainda? Você representa quem? Germânico Como é que é? Germânico Germânico? Germânico E o que os germânicos defendem? Germânico Germânico? Germânico Pelo sangue de Romulo e Remo Pela história de Augusto e César Contra a tirania imposta pela situação Nós somos o maior partido de oposição Eu preciso agressar Você falou de Romulo e Remo aqui O senhor já mamou numa loba? Por favor, o senhor é o que? Defende quem? Eu defendo as legiões Nós garantimos a lei e a ordem As fronteiras do Império e o poder de César Ó, os históricos são o único partido que está a favor Efetivamente da justiça Afinal, se a gente não rever o projeto em alguns pontos Sequer um asiático como o senhor poderia estar falando nessa tribuna Então por isso precisamos agir com calma, tranquilidade e pragmatismo Calma, alma, alma Eu quero saber o que fizeram com a sua carroça Pra você odiar o Detran As províncias inimigas mutaram-me em duas cabras Apenas porque uma das madeiras da roda de minha carroça estava quebrada Estamos no debate sobre liberdade E a primeira coisa que aconteceu aqui Foi tentar cooptar ele pra Obrigando a entrar no partido O único que ele vai ter aqui É do Imperial Então eu convido você Você quer entrar para o Imperial? Não Termina por aqui a apuração de imprensa Ele recebe vacas e o vereador também Não Eu lhe daria uma resposta sobre vacas Mas esse jornalista é muito educado É, mal, tu devemos pedir a venda hoje Porque o vereador pobre tem que pedir, né? Pra cidade Esse aqui é o nosso querido vereador de Cruzeiro Futuro presidente da Câmara dos Deputados Por favor, apresente-se para o povo Paulo Filipe, vereador do MBL Parceiro do Kim Estamos com grandes projetos Se Deus quiser, né? Foda a vontade de Deus Primeiro presidente do MBL, será? É isso aí Primeiro presidente da Câmara do MBL Vai ser o nosso querido Obrigado Essa daqui é a nossa Juliana Vice-prefeita eleita de Meridiana Primeira vice-prefeita do MBL É, é uma honra ser a primeira membro do MBL no executivo E com certeza a gente vai fazer história ainda Ó pessoal, tá rolando até música ao vivo aqui, ó Ó, se liga aqui atrás Sobre o que foi o debate? Foi sobre o alinhamento do Brasil em relação aos BRICS ou aos Estados Unidos E quem é que ganhou? Ele Fui eu, eu ganhei e eu defendi que o Brasil precisa ter um posicionamento de fato a favor do Ocidente e não do BRICS Porque durante todos esses anos o Brasil não teve benefício nenhum estar com o BRICS, pelo contrário E no momento atual do mundo, estar posicionado do lado da China, desses países é... Mas o seu adversário ele deu um trabalho, não foi fácil? Mano, foi bem difícil, foi bem difícil, muito difícil mesmo Na minha opinião ele ganhou no último argumento, acho que o último argumento foi realmente estabelecer as vantagens reais De ter tido um alinhamento com os BRICS ou com os Estados Unidos, ele ganhou no último argumento Fala aí juízo, esse debate sobre o que? Aqui é sobre religião e Estado e até que ponto o Estado deve interferir na religião Agora a gente tá na tréplica, fato final Falta um minuto pra cada um? Falta um minuto pra cada um Então vamos ouvir um minuto de cada um aí Então, como eu já falei, o Estado não é que ele tem que interferir no modo da religião das pessoas Como que elas convivem entre elas, essas coisas Ele interfere justamente nesses casos, como na Inglaterra, em que as pessoas estão chegando Que estão causando desconfortos ou coisa pior com a população local Nesse sentido, tem que haver uma interferência porque você vê que é um comportamento daquele povo que segue aquela religião Então ela não pode seguir desse jeito, deixa livre de ver como está Obviamente, se não tiver infringindo nenhuma lei, sim Mas a partir do ponto que eles estão entrando, estão causando turbulência dentro daquele povo Deve haver uma interferência, senão a sua cultura basicamente vai ser dominada pela outra Está misturando o controle de imigração com uma questão religiosa Pra mim são coisas completamente distintas No caso, o Estado não tem que interferir na religião porque é uma questão de liberdade Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade individual, liberdade religiosa Liberdade religiosa é básica dentro de uma democracia Então o Estado não tem que interferir, senão a gente vai virar um Estado quase policialista Entendeu? Então quem tiver no poder naquele momento e não for adepto àquela religião Ele vai ter poderes pra poder, de repente, interferir diretamente naquela religião E todo mundo dos seus seguidores E aí a gente pega por retiro, que a gente tem lá uns judeus e os libaneses E a gente tem os muçulmanos, que convivem ali em harmonia Isso porque a gente dá liberdade e tem o respeito Inclusive da cultura daquelas religiões E eles conseguem conviver em harmonia dentro do nosso país Respeitando, inclusive, as nossas leis Acabou, e aí, juiz? Vamos lá Nos primeiros 40 segundos, não ficou claro se você era a favor ou contra Você pegou a vantagem dele não ter definido a tese muito bem Você pontuou isso, isso é muito bom E você meio que definiu a tese Portanto, você ficou contra ele, a favor No segundo, você se defendeu do ataque dele de que você não tinha sido claro Você realmente não tinha sido claro Mas foi legal, você foi mais claro, foi mais específico E você conseguiu separar a diferença entre a religião e a cultura No fim, você ficou com 19 pontos Um acréscimo de 3 pontos, porque você só pensou que era mais difícil E você ficou com 25 pontos Então, o Thiago foi pra próxima fase Muito bom, muito bom E aí, só as suas palavras de campeão Pô, difícil pra cacete, né, cara? Ele foi um adversário digno Não, digno, digno Parabéns Valeu, sim, obrigado Valeu, valeu Vamos rodar mais o evento aí Eu tô vendo uma coisa curiosa aqui Que é o quê? Não sei se você que está me assistindo conhece esse cara aqui Mas este cara aqui é o Pedro Deirô O Pedro Deirô é um dos fundadores do MBL E ele está vendendo tomates Agora, você que produz, Pedro Deirô, esses tomates? Aqui, ó Olha eu na estuca aqui, ó Eu que produzo Produzo tomate Melhor tomatinho do Brasil O pessoal tá falando aí É orgânico ou você usa agrotóxico? Uso defensivos, mas uso muito pouco A gente faz um trabalho preventivo com biológicos Com várias bactérias e antifúngicos E por que você decidiu adotar a vida de agricultor? O que eu tava falando, né Que agora os pais botam as crianças no celular Pra ficar no celular E eu não queria botar minhas filhas na frente de tela Então fui pro mato Bebei elas pro mato Deixo elas lá Correndo atrás das galinhas Correndo atrás do pavão E aí tinha que fazer alguma coisa no meio do mato Falei, vou plantar tomate E agora eu tô sendo um puta tomateiro Quero fazer o melhor tomate do Brasil E você tá vendendo ovos também? Ovos também Caipira, de galinha que fica solta Muito bem Um desejo de sucesso a sua carreira de agricultor Obrigado É japonês, né O japonês gosta do água Você tá passando maquiagem, meu? Essa maquiadora aqui Ela só estava me aconselhando Sobre não passar maquiagem Você acha que com uma make Você vai virar a Erika Hilton? A Erika Hilton não Agora um sex symbol com certeza Fala pra gente Por que você é um suzeito desprezível? Porque eu não assisto animes, cara E eu troco pneus Eu faço coisas de homem de verdade De macho alfa Não é dessa geração Geração alfa que é beta Tá ligado? Ai, agora é só esperar Que papo é esse Que a senhorita Kataguiri Ousou desconfiar Da extrema heterossexualidade Agul Zacarias Verdade É muito viado Pessoal, eu estou aqui com a Luana Que foi eleita vereadora Nesse ano em Chapada Gaúcha Minas Gerais E eu quero primeiro Te parabenizar pela vitória Pelo excelente conteúdo Que você produz E dizer que eu não tenho Maior dúvida Que você vai fazer Um excelente mandato Muito obrigada, Kim Prazer, galera Eu sou a Luana Sou do interior de Minas Eu acompanho o Kim Desde que eu tenho 18 anos E é uma satisfação enorme Estar fazendo parte disso E acompanhando o trabalho Desde sempre Você pode ter certeza Que no meu mandato Vai ter muito ensinamento seu De volta Aqui é o palco Deputado federal E Kataguiri Mano, eu vim lá da sua terra Não vai a curva Ah é? Legal, coisa boa Falta coisa lá do Imbro BL Falta Precisamos de uma liderança Como que faz, mano? Fazer academia do Imbro Fazer academia Depois eu tento abrir um É isso aí Academia do Imbro Ingressa nos quadros Faz a formatura Que inclusive acontece No Congresso Nacional Todos os anos Só fazer academia Rapaziada, é o seguinte Agora eu vou aloprar O doutor Pedro Duarte Aqui, ó Se liga Vem aqui, ó Ô Pedro Que porra é essa aí Que você vai ser secretário Do Eduardo Paes, hein? Você se vendeu, seu safado Como eu vou aceitar algo Que eu não recebi convite Mas Não faltaram convites Ao longo desse último mandato E eu sempre neguei E porra da minha independência Como é que você consegue Ganhar a eleição Com um sujeito hegemônico Como o Eduardo Paes Comprando todo mundo? Cara, não é fácil De fato O Eduardo elegeu na cidade do Rio de Janeiro Um terço da Câmara Só do partido dele Cara, ninguém é unânime Todo mundo Mesmo quem vota do Eduardo Sabe Que ele precisa de alguém Em cima dele Fiscalizando Cobrando Enchendo o saco Fazendo com que ele entregue ainda mais Muita gente fez inclusive isso Botou nele pra prefeito E botou em mim Pra que eu fique Cobrando isso na prefeitura Botou no governo E na oposição Exato Parabéns pela sua reeleição Obrigado Que você faça um excelente mandato E agora dê um depoimento aí Sobre o que você está achando No congresso do MBL Cara, o maior congresso Da história Incrível E o mais bacana de todos É claro que é legal A gente receber gente de fora Palestrante convidado Mas é muito foda A gente ver um congresso Que é só quadro do MBL Inclusive muitos quadros novos Recém-eleitos Tocando todos os painéis Acho que a gente deveria fazer mais disso E agora a gente está aqui Com o nosso representante do MBLGBT O Klaus Por favor, Klaus Dê o seu depoimento Pelo sangue de Romulo e Remo O que você quer falar sobre o congresso? Fala aí O maior evento político do ano Fato dado Eu estou cansado Essa que é real Eu estou, mano Só o pai Ainda vou cantar Estou rouco O que você acha que foi Está sendo Ou será O ponto alto do congresso? Ah, o vídeo de 10 anos O vídeo de 10 anos Está de fuder Galera, tivemos 10.300 votos em Sorocaba Graças ao apoio O deputado Kim Kataguiri Que é a nossa referência O melhor deputado federal Da história do Brasil Um cara que ajudou demais O nosso mandato Mandou emenda parlamentar Ajudando a cidade de Sorocaba Com vários projetos importantes E como eu falo Brasil pra frente Kim presidente Valeu, Lucas Manda aí um alô, pessoal Bom, mandar um abraço Pra todo mundo Agradecer A todos que acompanham Graças a Deus Eu fui eleito Mediador em Ibiúna Sou um discípulo Do Kim E como o Italo disse Brasil pra frente Brasil pra frente Kim presidente É isso aí Parabéns os dois pela vitória E sempre contem comigo Tamo junto Senhora mãe do grupo Zacarias Grande figura Quer conhecer tua mãe também Pra ver se ela faz greve de fome E você começar a contratar Um segurança, né? Como é que fala Que você greve de fome Rapaziada Nós estamos aqui Nos bastidores Com os vereadores do MBL Que estão curtindo Uma balada privada aqui Veja só Batista Estamos aqui com o Faustino Estamos aqui com o Sandro Filho Que dota, mano Hearthstone O cara tá tão louco de droga Que ele não sabe nem diferenciar o jogo Eita, tô sendo encoxado Pelo Israel Russo Vamos lá O que que você está achando Do congresso deste ano? Do congresso MBL Ou do congresso nacional? Usou O congresso da legalização do crack Cara, isso aqui tá realmente maravilhoso Primeira vez que eu participo do parnel Primeira vez que eu participo De um parnel ali no centro E a gente realmente tem uma direção agora Ficou muito claro Que nós sabemos qual é a nossa missão Depois de 10 anos Tentando descobrir isso Nós tateamos Procuramos em muitos teóricos E finalmente nós chegamos lá E nós temos uma missão muito clara Pra todos do MBL Pra todos vocês que estão assistindo É, só você que tá procurando Eu já tava muito claro Só você Quero saber de Joinville Joinville é um lugar que não tem problemas Então o que que você vai fazer Já que você é vereador de um lugar Que não tem o que fazer? Depois de falar que eu tô louco de droga De ser enrabado por um vereador Ele quer que eu fale sério Sobre a minha cidade Pô, sei lá Tem um monte de coisa pra fazer Primeiro, tem problema de cracudo Que tem que arrumar Tem cracudo no centro Tem cracudo na região sul Tem que dar um jeito De botar a internação compulsória Naquela cidade Por mais que tenha um monte De burocracia Por causa de iniciar o MP E etc Tem questão de faixa azul Que vai passar Tem um monte de projeto Que a gente vai passar Já tá todos os vereadores aí Do MBL A gente vai entrar em contato Pegar todas as experiências E passar todas as políticas públicas Possíveis pra trazer O nível do MBL De excelência aí Pra Câmara de Vereadores Jair V Vocês são amigos? Vocês têm uma relação muito íntima? Fala uma broderagem Na época dos inimigos públicos Infelizmente Melhor Felizmente Nós criamos um vínculo muito forte Não de broderagem Mas um vínculo de irmandade E hoje esses caras São meus verdadeiros irmãos Dentro do movimento brasileiro Você viu aquele meme Que os caras estavam Comemorando aniversário no motel Aí perguntam O que é que vocês estavam Fazendo no motel Aí os caras O que todo mundo faz Os quatro faziam No motel O que todo mundo faz Pera aí O que todo mundo faz 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 O senhor encontrou Alguma mulher lá no quarto Ou comandante? Nenhuma E os quatro Eu gostaria de Abrir um espaço agora Um tempo De 15 segundos Para quem está nos assistindo Chutar Quem que é o mais velho Da turma E quem é o mais novo Da turma Pensa aí 15 segundos A idade de cada um Tenho 22 26 19 28 Então Pétega É o idoso Da turma Eu sou o coroa O coroa Você dá conselhos Para a rapaziada Como homem experiente? Eu acho que eles São mais que eu E você Sandro O que você pensa Sobre ser a raspa do tacho O novinho? Sabia Que eu fiquei Eu fiquei adulto Com eles mano Eita Peraí Que história é essa Que você ficou adulto com eles A gente gosta de fazer coisas Que nos dão tesão em grupo Eu conversei Conversava Conversava com deputados baianos Outro dia E eles me diziam Que eu tinha que frequentar um brega Pra mim brega É um estilo musical Agora você me explique O que é um brega Você não sabe o que é brega não? Pra mim é um estilo musical Não porra Brega é tipo Uma do Calypso É um brega Brega é música não é? Brega e seresta Sabe o que é seresta né? Não porra Não é isso não Não brega é tipo É um barbeiro porra Não porra Não é um barbeiro Não sinceramente Não porra É um lugar cafona Que toca música Tipo forró Tipo uma galera muito aleatória Também Não também Ó brega pode ser um clima De um ambiente Pode ser um estilo musical Agora eu que pergunto Quem é o mais brega Entre os quatro aqui? Cara você sabe que eu mesmo Não sou uma grande referência De estilo e requinte né? Então eu não posso falar muita coisa Mas com base no meu puro Meu puro achismo aqui Vamos ver Cara eu Esse sapatinho do Batista Me incomoda Pessoal em minha defesa Eu tenho 26 anos Tenho essa cara de 35 Mas eu posso explicar Primeiro Sou um cara sofrido No interior do Rio Grande do Norte E eu tenho esse rosto hoje Porque nos últimos 3 anos Eu não me importei com minha aparência Eu me importei em mudar o Brasil E junto com esses caras aqui Ano passado A gente conseguiu fazer Boa parte dessa mudança Isso se refletiu Neste ano Com tantos esses caras aqui eleitos Então se você entrou na Academia BR Se você acompanha o Catagueiro Se você tem sonho De um dia ser um representante Da sua cidade Continua no seu sonho Porque pode dar certo Assim como deu pra todos nós Pra provar que o que o Faustino Tá falando é verdade Eu vou pedir pro editor Colocar a foto do Faustino Maromba Quando ele disputava campeonato E compare com ele Todo gasto agora Ele está todo fodido mesmo Mas aí ele esquece Dos anabolizantes Que ele usou e envelheceu ele Olha isso Que isso Olha isso, mano É a Graciane Barbosa Do MBL Nossa, que sexy Queda de braço Número 1 No Nordeste Vai ser Nordeste contra Sul E quem ganhar Vai se enfrentar na final Valendo Sul Vamos lá 3, 2 Ó, que isso, gente Caralho, gente Sou a ansiedade Vai Caralho, mano Olha Agora final Sul contra Nordeste Já vai ser Valendo uma vaga Na CCJ Em 2027 E aí, mano Tá espantando a mão Aê, Faustino Era valendo uma vaga Na CCJ em 2027 Bom, Matheus vai ser indicado Para a comissão De pavos indígenas Pessoal, esse foi o décimo E último congresso nacional Do Movimento Brasil Livre Vocês podem ver Que a gente fez O ritual A cerimônia De laurear Todos os nossos eleitos O juramento Em relação Ao compromisso Com a população Com o interesse público Também Premiação Do nosso melhor militante O Ítalo Moreira O fechamento Com o nosso vídeo Clássico vídeo De congresso nacional Dessa vez Para celebrar Os nossos 10 anos Com a gente também Tocando ao vivo Entregando a última ficha E assinando a última ficha Para a fundação Do partido Missão Tudo isso E todas as novidades Que nós já anunciamos Para os próximos anos Muito obrigado A todo mundo Que compareceu E para você que perdeu Você está vendo Nesse vídeo O quanto é legal O quanto é divertido O quanto é motivador O quanto é inspirador Participar de um congresso Nacional do MBL Eu te encontro No ano que vem Fala pessoal O negócio é o seguinte É fundamental Que você se inscreva No Clube MBL Para receber os bastidores De Brasília Antes dos veículos De imprensa Você vai saber O que acontece No judiciário No executivo No legislativo Antes de qualquer pessoa E vai ter acesso A todos os nossos documentários Mini documentários E votações internas Do MBL É só clicar aqui no link Que você vai conseguir assinar O que você vai conseguir assinar